Boas pessoal, aqui me fala o Tiro Mouros E estamos aqui para jogar mais um episódio de All the Night Uma cena que eu vi no ultimo vídeo é que o som estava ao primeiro ponto a variar O som do vídeo estava... O som do jogo estava duas vezes mais alto do som da minha voz Então decidi meter o jogo duas vezes mais baixo Que é para o menos conseguir ouvir o vídeo E assim é que eu estou praticamente... não a gritar mas estou a falar bem alto E é um bocado chato que fico tão baixo no vídeo Vamos até agora Ahm... Isto daqui sou eu depois da janta Que é para localizar... Ahm... Temporalmente, nem? Ter uma noção de o que onde eu ia fazer Entretanto também fiz aquela obra de arte Que viram o ultimo vídeo, não está no meu Parece que não ainda me deu um bocado de trabalho Porque... É um bocado complicado até olhar no bem E depois é que ele fica com uma resolução horrível E fica com barras pretas E é pá... Fena chadíssima O desenho que fiz depende de dois minutos Mas... Tentar resolver problemas demorou... Na boa onda Mas pronto, estamos aí Já temos o... O charme desenho gostoso Ahem... Neste vídeo que tenho pelo menos de voltar a procurar o False Night Ahm... Deve ter feito isso no vídeo anterior Ahm... Não sou eu respeitivo Eu não vi nada Deve ter feito Ahm... Entretanto... Pá... Já vou explorar mais um bocadinho Eu não me lembro quase nada disto Ahm... Vamos lá Vamos ver Pá... Eu até fazia... Estava a pensar aqui para mim Estava a pensar um pouco naquela cena Ahm... Que acontece com o... False Night Podemos sair do... Do rinho... Do gajo Mas... Eu nunca percebi Porquê que essa porcaria é sequer uma mecânica Nós podemos sair tudo bem Podemos dar-se aqui para o gajo Mas o gajo é super interessante Nós não conseguimos ter acesso a esse gajo Mas o gajo é super interessante E eu fui... Calha... E aí eu acho... Calma... Não... 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 Não, não... Isso por acaso não... Não é assim... Mas tipo... O gajo dá um item bem importante Que é aquela... City Suppressed Acho que é assim que se chama Ahm... Basicamente a chave da cidade E então eu não percebo porque Sair do... Do rinho E o False Night É sequer uma mecânica Em que situação Em que isso seria viável Para sair Mas pronto Eu não vou fazer isso Eu acho que... Toda a gente já sabe porquê que acontece Eu sei que não está marcado Eu não morro Calma... Isto é tudo um bocado Um bocado tem um bugadex não Não... Não tem nada... Eu sou um bocado normal Eu sei que não tem nada Não tem nada... Não tem nada... Tem lá a Milo... Milo por acaso é a Gandalf É a minha... Wife secretamente Depois da Ornit... Não... Tá bom... Eu acho que depois da Ornit... A minha Wife seria a Float Mod Um... Come on... Também... Tal das bocas todas... Bem bom... Já consigo... Ah... Aqui não temos... E o... Ah mano... Eu não me lembro de nada... Está aqui... Ok... Aqui é aquele caminho todo escuro... E é, acho que não sei se não é Mas é porque eu li em baixo Porque ali ele pede para aquelas idadezinhas E pois é, estes gajos É um bocado chato Porque Quando a infecção chega Eles Desaparecem, ou então ficam menos A aparecer aqui, é uma das dúvidas E é um bocado chato Para quem não tinha morto os suficientes Para o Landers ou não Na minha conta mãe No meu saio de mãe É um bocado chato Temos que ir a outras regiões Para matar esses filhos No geral, aquela Quando esta parte do jogo fica inventada É um bocado chato Não tem muito que se diga São um bocado chato Eu percebo o que é que acontece Mas um bocado chato Então teremos que ir a volta gigantes Quando Normalmente seria tipo Direto Vamos dizer É só uma renda Para o jogo Pelos vícios Não tem aqui nada Pronto Por ser que eu não me lembrava Se pode ter um inútil Aqui para baixo está tudo Tá O que mais é A tal falso de night Então Estamos a pedir tudo Vamos de casa à noite Por que de noite? Ah mano Acho que pila Estou a fazer A região está tudo a concluir A menos ali A parte da falsidade E também aquela parte Do Blackhack Que não tem nada Só por ter uma interação Com ele Acho que a gente já começa Qual a questão É um Pocais É um Pocais É um Pocais Do Blackhack O que é uma Do Blackhack El B2 É um Pocais É um Pocais Um Pocais Mas eu percebo A cena Que é uma maneira de explicar Que Alguns Vists Os inimigos têm um padrão que têm de ser respeitados. Tipo, a maior parte dos inimigos que lutamos até este ponto são aqueles inimigos que só spamam. Por exemplo, aqui. Eu só posso spamar isto e faço um mate na rua. Mas aqueles com ataques que temos de respeitar. Tipo, aquele que está logo hoje bem. Um terço da nossa vida, neste caso. Vamos com três hitos. O que eu também curto foi nessa cena deste jogo. Tem bem poucos tutoriais. Os únicos tutoriais que tem são, tipo, aqueles lá em cima. Em que aparecia aquelas tablets. E depois tínhamos que... Fizia lá para cargar no quê? Para focar a solo. E isso é praticamente a única coisa que aparece. Pois o resto dos tutoriais são cenas que o jogo te ensina. Sem que tu teres que ler nada, sem que teres noção. Que está dado a ser ensinado. Cenas assim... Tipo, arma. Cenas... Que se aprende jogando. O que não está a fazer barulho? O que não está a fazer barulho da armadura? O que eu não sabia disso? É de onde segue disso. Ó. O que é isso? Eu acho que é a ultima vez, a ultima fase desta vez. E está aqui, está sem gostar de falar. Partimos ali, aquilo, ali em cima da porta, e podemos sair desta zona, mas depois ficamos trancados pela porta lá de baixo. Eu acho que sim, eu vou tentar abrir aqui, só que eu não vou entrar lá porque assim ficamos presos e temos furtido o boss. Já me aconteceu uma vez aqui abaixado. Por causa desta porta aqui, nós saímos de lá. E basicamente podemos continuar, mas não conseguimos voltar para trás. Então mais uma vez eu não percebo porque está ali que tudo. Deve ser alguma coisa de speedrun. Em que podemos ir para City of Tias de uma maneira diferente. E assim, skipamos este boss. E apanhamos só o... Vengeful Spirit. E já. Porque acho que o Vengeful Spirit tem mesmo licença só para o jogo. Para continuar o jogo. Por causa do Bish está a Dark Log. Ou o Green Path. É a única entrada neste momento. E assim, esta parte eu acho que é a única que é... Obrigatório de fazer. Porque o jogo, tipo, ao início também é um bocado linear. Tipo, nós podemos andar aqui à volta no... Não é? Como agora tem o Crossroads. Mas vamos ter que dar sempre a este... Este spot que é para... Termos o... O item. A história de magia. E aí tudo ali. O que é que tu queres? O que é que tu queres? Não. Não apetece ter. Pois é. E sabiam que este bicho... É um gajo. Não é uma gajo. Eu tenho pensado que é uma gajo. Mas depois de ir a ler a log e dizer lá... Mano. Por isso eu... Espir-me tanto. Ok. Então... Consumimos. O campo calma-se. Magia. Não vou falar com ela. Não. Não vou falar com ninguém. Não. Não tenho que habitar um call take-off. Tipo... Spamar ele. Neste caso não preciso spamar ainda. Mas quando eu tiver aquele champ. Do quick smash. Eu uso. Spamar é muito mais fácil no comando. Do que aqui. Por que para ter emoção. Eu vou vos mostrar. Estes são os meus controles. Para atacar e para dar desce é aqui. E é um bocado complicado spamar esta técnica. Ou menos para mim. Porque eu uso o dedo indicador para atacar. E o dedo do meio para dar o dedo. O resto acho que é menor tudo. Isto é que é o que? O quick smash. Não o percebo. É a mesma coisa com o... Com o... Pronto. Com o smash normal. Só que em vez de estarmos a segurar é logo o centeno. Não percebo. Nunca podia... Vamos lá. Mas pronto. Para não termos de errado. Ou tudo. NãoIndia. Agora vai estar todos os animais. Seguindo. Em vez de que ele... Tropir de Aqui Por enquanto não Mas depois vai lá E eu marco sempre Tipo, os pins Há pessoas dizem que não é preciso Que são inúteis Que é dinheiro que gasta no lixo Porque acho que são tipo, há 4 pins diferentes Acho eu 3 que custam 100 E depois há um especial para alguma razão Que custa 200 e tal Acho que é isso Tipo, para mim Os pins são tipo, essenciais para o jogo Nós preparamos várias escenas E depois podemos esquecer Por exemplo aqui Ai, agora não o consigo mostrar, mas ali onde está tipo Ao lado do Do spot do boss knight Tem tipo ali um elzito Tipo, uma curvazinha E isso aí é uma zona em que é preciso teres o O Aquele dash Não, não é um dash, mas aquele Aquela cena roxa dos cristais Eu não sei como é que isso se chama E há, depois também temos aquele ali Embaixo do blackhead Que tem lá o A cena da vida Que podia bem facilmente Não esquecer desse promenor E não quer mais voltar lá Se é que eu Uso bem isso Sempre o bem O que eu acho tira boa a piada deste jogo Nós irmos à net ver as coisas A única vez que eu fui à net ver uma cena Já não me lembro bem o que foi Mas acho que tinha a ver com o White Palace Ah Tinha a ver com Com aquele de Com a entrada do White Palace Eu não sabia Tipo, como é que se fazia aquilo Tipo, eu pensava Eu estava um bocado perdido Então, eu fui procurar Ah, eu levei gandas fora Já não lembro que eu levei Mas eu levei Fá, fiquei mesmo triste Mas... Mas, já Mesmo com as grubs Eu nunca fui procurar Eu... Fui meu mapa descoberto E depois quando descobri Que... Que havia um mapa dos grubs E fiquei tudo contente Uma outra coisa Já, uma outra vez que eu Que eu por acaso Fui ver a net Foi... A porta Tipo, onde é que estava a chave Para abrir Essa porta Mas, disso, eu não fui ver a net Eu fui Perguntar a pessoal Do... Do Discord Num Discord Alana E pedi-os Especificamente Para não me dizer O que é que está Por trás da porta Obrigado, obrigado Respeitaram Não me disseram Tipo, assim Cenas Muito específicas Tipo, uma chave Não sabe onde é que está Isso ai E que pôres para o mapa E está a tu explorar Isso ai eu até percebo Mas é pá Pesquisar onde é que estão as grubs Todas Ainda ao meio da giga joga E que não exploraste tudo Isso ai não A mim Tira a pena Por isso é que eu nunca fui ver grande coisa Ah, uma outra coisa que eu também Que eu também fui ver É que Na altura quando estava a fazer os panteões Eu Havia vídeos sobre panteões E normalmente o pessoal tinha um chat Que na altura para mim era o King Soul Que é que eles deixaram-me preto E é pá, eu não sabia como é que isso se fazia Então depois eu fui lá ver E depois descobri sobre 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 Ok, eu ia aqui ver se não há um burro Sobre 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 aquela passagem Porque aquela passagem que eu moro Aquilo é bem específico É muito complicado de encontrar E dessas cenas eu até percebo Porque que as pessoas iriam procurar Porque eu nunca na vida ia encontrar aquilo Como também eu nunca na vida Não sei, mas não ia fazer aquilo Não sei, mas não ia fazer aquilo Não sei, mas não ia fazer aquilo E é pá, isso é até possível Cenas Que tu se pensares um bocadinho Ou Se tu se explorares mais É porque eu lembro Na altura eu ainda estava A procura de spots do mapa Que eu não tinha explorado E é pá, estava tudo explorado Então eu, pronto Fiquei um bocado tipo Ok, pronto É uma cena Tão escondida Que eu nunca vou encontrar na vida E foi isso aqui Ah, apoiar a net E aliás No momento que é apoiar a net Eu fui mais uma vez Perguntar Ah, acho bacana Onde é isso foi? Lá 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 vi esses anos Onde é que estava essas liga já? Mas pronto Estamos aqui Entrar no No caminho verde Ahm Lá vamos encontrar a nossa live Aqui tem lá Por acaso Por acaso Esta região também curto De ótimo Também Esta região No mínimo é um latido Tipo A atmosfera A música Combina tudo no tabaco Está bem Muito forte Como eu disse no último vídeo Foi uma região Concordida Na boa durante uma hora Porque eu não tinha encontrado Do Do Cornifer E mesmo assim Diverti muito ótimo Mesmo todo por ali Mesmo sem saber o que fazer É passar por os mesmos spots mil vezes Diverti muito ótimo Tem que dizer que eu não curto muito esta região São aquilo dos Aqueles nights Aqueles nights grandes Que é pá É Como um jogador tipo Que já joga isto há 200 horas Não dá-me desta à parte Obviamente É pá Não é assim nada Deixar no tipo Mas por um gajo Acabou de começar É bem complicado Ainda há uns dias Estava com uma amiga A jogar isto A jogar isto pela primeira vez E o gajo morreu tipo Pelo menos Mais duas vezes lá E o gajo por acaso Estava a jogar bem Eu acho que ele Ele passou o false night Sem me rir uma vez E pá Isso pode não parecer nada especial Mas pronto Se ele está a começar agora Vem pronto Estes pistos Estão tudo dentro Estão tudo dentro Também estou muito Estão tudo dentro Para chegar àquela parte Do lag hit Que é para descontar Fussarmos ao peixe Este é o mapa do peixe Mas foi só tipo ali ao cantinho Eu acho que o sistema vai ser mais ou menos o suporte, não é como a Crossover, assim, não sabia que ele... E aí vem, eu assisti-me agora, eu dei um alt-head, e vi o ecrã tudo perto. Estava a pensar que isto não estava a gravar, mas acho que está. A ver se consegui fazer caos gigajogo, por acaso é bem complicado. Se bem que não era preciso 3, mas eu nem sei o que estava a ferrar. Eu acho que quando fizer o speedrun, nem sequer vou fazer esses glitches. Vou jogar tipo normal, vou eu próprio criar o meu próprio caminho, ou vou ver o que para mim é mais... Mas, com só menos tempo, vou fazer o meu próprio caminho. Vou explicar-me o meu route, não sei. Tipo, eu sei que no speedrun há técnicas específicas e caminhos específicos, mas... Eu não vou pesquisar isso, vou simplesmente sentar-me um pouco durante algum tempo. Ver as opções e depois terá mais ou menos uma missão. Tipo, por exemplo, aquilo lá por causa do False Knight. Se eu pensar um bocadinho, consigo arranjar uma estratégia. Usam essa cena de ar-Skip al-Dash. Tem que era depois de pensar de uma maneira mais eficiente, de entrar na... No speedrun tier. Mas isso depois... Fica para outra ocasião. Fala, já vamos em 20 minutos. Eu acho que vou parar deste vídeo no cuelho. Cuelho nada no cuelho. Acho que é uma boa cena para parar. Acho que é já aqui. Eu não faço ideia de como é que eu ouvi isto, da primeira vez que eu estava a jogar. Porque eu continuei para o lado esquerdo e ignorei diversas zonas. Eu não sei o que é que eu estava a tomar. Não sei, não sei. Simplesmente ignorei esta zona. Aqui não há nada. Depois, por exemplo, aqui também era um outro spot em que eu metia um pin. Eu acho que lá para cima tem um buraco. Eu acho que é um buraco. Eu acho que é um buraco. Sim, estou a ouvir agora porque é um buraco. Pronto, acho que vou parar por aqui. Ainda tenho que fazer mais um desenho. Ah, isso... Sim. Ah, calma. Ah, então... Ok, ok. Isto aqui não... Ok, isto daqui é um bocado de burrice. Eu juro que não me lembrava desta zona aqui. Descobri isto completamente ao caso. Eu pensava que precisávamos do 10 para ir para a Liga. Mas afinal nem sequer é preciso isso. O que? Eu juro que pensava que é preciso o 10. Bem, parece que estamos sempre a descobrir alguma coisa nova. Não, não. Mas pronto. Concessor. Olha... Eu abri agora o telemóvel. Recebi um... Apareceu aqui numa telemóvel. Uma notificação do mar e seu deezer. A tua voz de água vai ser comprada com o som. E ah, mano. Pode dizer este vídeo, vais perceber. Pronto. Vamos acabar por aqui. Vamos acabar aqui o somzinho do... Do nosso cone apagar. Não estou-se a apresentar outra vez. Ele já se tinha apresentado. Mas pronto. Vamos acabar por aqui e ainda tenho que ir fazer o meu desenho. Minha grande obra da arte. Meio. Preço... Como diria, grandziche. PUL! PUL!